Não pensamos, pois, reformar a escola brasileira com a imposição de modelos a priori formulados por um centro ou por alguns poucos centros dirigentes, mas antes, liberar as forças locais de iniciativa e responsabilidade e confiar-lhes a tarefa de construir a Escola Nacional. Anísio Teixeira Olá, eu sou Sibélia Amado Oliveira, diretora do Instituto Anísio Teixeira, um órgão da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que há 37 anos cuida da formação continuada dos nossos educadores. Me uno aqui a todas as vozes para celebrar a vida e a obra deste nosso educador baiano extraordinário, que tinha certeza que educação e democracia precisam andar juntas. Viva Anísio Teixeira! 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 Legenda Adriana Zanotto